Você sabe a diferença entre um aterramento temporário que atende às normas técnicas e outro que possui componentes sem a devida adequação? Ensaio do ATR não fabricado pela Hitz não suportou a carga de curto-circuito. Ensaio do ATR Hitz suportou a carga de curto-circuito. A principal diferença é a garantia de você voltar para a sua família. Ensaio de corrente de curto-circuito em jumper de aterramento temporário de 35mm² a 9KA por 1 segundo, realizado conforme a norma ASTM F855. Características que o aterramento temporário precisa atender. Possuir quantidade de número de fios respeitando a seção do condutor. Diâmetro dos fios conforme norma do cabo. Possuir flexibilidade do cabo conforme classe da norma. Possuir características anti-chama do PVC. Atender a resistência elétrica dentro dos padrões da norma. Utilizar métodos de crimpagem adequados e validados conforme norma.